Eu acho que os seres humanos, nós todos, a gente tem um estado de crença, nós somos pessoas onde a crença existe, nós somos, a gente é pura possibilidade de absorção de crenças, então depende de quem vai nos convencer, ou de quem vai nos dominar, ou de quem vai nos fazer acreditar em coisas, de uma forma ou de outra. Então, assim, queria que você falasse disso um pouco, dessa preservação desse lugar, que é um lugar muito, muito, muito sagrado dentro de cada um de nós. É verdade, Bruna. Eu cresci numa cidade, Salvador, que é uma cidade que transpira religiosidade, né? São muitas igrejas, são muitos terreiros de candomblé. Até pouco tempo eu morei numa casa que tinha um terreiro de candomblé atrás, então eu escutava as festas, escutava os cantos, escutava muitas coisas, e eu vejo que essa religiosidade, ela está intrinsecamente relacionada com a humanidade das pessoas, né? Isso é de muito tempo, essa relação que estabelecem com o outro, com o sagrado, com aquilo que não pode, que não consegue explicar. E daí, eu acho que também, tudo aquilo que eu escrevo, de alguma maneira, é permeado por esse sentimento. Quando as pessoas me perguntam, Bruna, se eu tenho religião, se eu tenho alguma crença, eu não consigo pensar nisso de uma maneira muito objetiva. Então, eu costumo dizer, bom, se eu tivesse que responder, talvez eu dissesse, a literatura é a minha religião. Porque ali, acho que os personagens são esses encantados, né? Que me devolvem a vida e que me levam para lugares inimagináveis, lugares fascinantes. Mas eu acho também que a religião nos ajuda a compreender, quando a gente, o meu interesse, no caso, era tentar entender o outro, né? Tentar entender as suas convicções, aquilo que lhe move.